Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como limpar o cache do plugin W3 Total Cache no seu WordPress, na hospedagem da Rostor. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para limpar o plugin do W3 Total Cache é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é já ter acessado o painel administrativo, o dashboard do seu WordPress. Então já estou com acessado aqui, do seu lado você vai estar acessando o mesmo. E após acessar o dashboard do WordPress, o que iremos fazer é muito simples. É só vir no lado esquerdo superior, nesse menuzinho superior aqui no lado da esquerda, vai ter o botão chamado Performance. Se colocarmos o mouse em cima dele, vai abrir um menu com diversas opções. E o que iremos fazer é simplesmente vir e clicar no botão PURG All Caches. Então, para limpar todos os caches. Então, basta você clicar nesse botão. Feito isso, ele dará uma mensagem falando que todos os caches foram limpos, foram esvaziados com sucesso. E agora, todo o cache do seu WordPress já foi limpo e vai ser criado um novo cache ao acessar as páginas do seu WordPress nos próximos acessos. Então, caso você tivesse algum problema de cache, ou você fez uma atualização e não apareceu no seu site, agora mesmo vai estar acessando corretamente, pois o cache foi limpado e será criado um cache novo em cima das páginas existentes do WordPress. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele lhe ajudou, eu peço, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E também se inscreva para estar apoiando os nossos vídeos, para estar apoiando aqui o canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.